é muito bom dia pessoal só no último vídeo que eu tava eu tava mexendo aqui o motor lá eu tava fazendo uns testes inclusive gravei um vídeo e o último vídeo que tá aí no canal e o motor não queria ligar de jeito nenhum cara e eu consegui ligar aquele motor e não tinha defeito mesmo fiz um diagnóstico dia não encontrei nada de nada de de efeito anormal e o do porquê cara não entendi é o seguinte esse motor apesar dele ter a apesar de ter a apesar de ter a plaquetinha a a tabelinha aqui ó embora tem a plaquetinha tabelinha aqui ela também apagada mas tá dando data legível dando pra enxergar ela cara e pela pela tabelinha que tem aqui ó é eu não consegui ligar eu não sei porquê parece e motor parece que ele é um motor original e nunca foi nunca teve o enrolamento é alterado não sei parece bem original e vou mostrar que a forma que eu consegui tá ligando ele é seguindo a a tabelinha que de ligações aqui eu não consegui tá ligando esse motor cara é estranha isso eu nunca 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 tinha visto negócio desse é a hipótese que pode ter acontecido esse motor já ter sido rebobinado alguma vez aí a a tabelinha que tá aqui ó não por isso que ela não ela não tá dando para ligar aí ou a carcaça dele aqui ele pode ter sido montado em outra carcaça mas eu acho pouco provável isso cara é geralmente ninguém tem que um trabalho onde tá mexendo com o motor por aqui o pessoal nem rebobinar isso aí bobina queima joga fora e mas enfim vou mostrar para vocês pessoal é como eu fiz para tá ligando eu cara que esse negócio de de ligações de motor aí um negócio cara negócio que ajuda demais super importante cara é o jeito que funcionou não sei se era se a ligação tá correta mas eu tô funcionando perfeitamente é da forma que eu liguei aqui esse tipo de vídeo ajuda muita pessoa vez e o pessoal os gambiarreira e chega no final de semana vai no ferro velho pegou um motor ou inventar moda aqui em casa inventa um trem para tá fazendo com esse motor aí ela não fez a ver até que os motor aquele manhã de fio lá é às vezes tem a tabela mas a pessoa não consegue fazendo leitura dessa tabelinha de motor que vai com uma coisa bem sim mas tem gente não consegue é tá identificando tá consegue identificar aquela tabela está fazendo a leitura daquilo é até umas que é mais complicado um pouquinho outros nem tão complicados outros devem bem simples por ser igual disse que já sim pra caramba então aí vai lá pega o motor o motor lá o motor fica com esses rabichos aqui ó vem com esses rabichos aqui e fica meio perdido pra ligar por isso que é importante é esse tipo de vídeo aí cara é passar conhecimento é um mais eu do outro aí para não ter problema de ligar esses motores eu tenho um motor ele quer que o motor de bobina dupla até hoje é o motor mais difícil que eu achei que tá ligando ele ligando assim pra gente que não tem o conhecimento vasto da área é inclusive eu tenho vida que o motor de bobina dupla lá ensinando certinho como inverte a rotação como liga ele em alta em baixa tudo certinho tem um vídeo no canal um vídeo já tem um tempo já deve ter mais de ano já mas tá aí é aquela equipe tem muito fio motor quanto mais fio ele tem mais enjoadinho ele é de ligar principalmente se não tiver a tabela e muitas vezes a gente acha a tabela na internet outras vezes não mas enfim pessoal aqui ó sem mais derongas que eu já fiz o suporte se dá pra ver ó tá vendo já fiz o suporte para aí que esse motor aqui eles é que os motores não tem pezinho geralmente lá na na máquina lá quando eles ficavam na máquina na máquina antiga já era preso de esquema aqui mesmo por aqui já era preso no negócio lá desse esquema pelas pontinhas aqui dos próprios que faz o fechamento dele aí ó fiz certinho fiz um esquema aqui bem bonitinho ó aqui já vem embaixo tem uns furinhos um de cada lado aí pra gente também tá para parafusando ele depois tá parafusando ele na na lixadeirinha que eu vou tá fazendo e aqui pessoal ó como eu consegui tá fazendo esse motor funcionar não tiver mais para trás aí isso para enquadrar certinho na câmera ali pessoal então esse motor aqui ele é o seguinte ó vou esquecer a tabela igual foi pela tabela não consegui tá ligando ele é um motor de cinco filhos ó ele tem um fio um branco um vermelho um fio preto um fio amarelo e outro fio marrom outro fio marrom pessoal e ligação dele o jeito que eu consegui ligar e foi isso aqui ó foi o seguinte ó fio amarelo e fio marrom no capacitor ó amarelo marrom no capacitor o branco branco é linha ó fiozinho branco linha vai numa perna lá do rabicho que vai na tomada lá tomada o branco é o preto com o vermelho e o preto com o vermelho une os dois já peguei os dois liga outra ponta do rabicho que vai na tomada vou ligar esse motor aqui para vocês verem pessoal é até bem simples aí ó é a tomada aqui ó é legal cara gosta mostrando bem detalhadinho assim que às vezes um detalhinho a gente fica perdido já no no na ligação do motor é a bicha tomada aqui ó vermelho preto é um vermelho e preto o outro branco o branco que tá sobrando o hotelinho branco aí ligar outra ponta aqui do rabicho nela sozinho e o marrom e o marrom e o amarela já tá ligado no capacitor agora eu vou ligar ele aqui para vocês verem o motorzinho aí vai dar um pulinho tranquinho mas esse tranquinho é normal desse motor tô indo derrubar meu suporte ó aí pessoal ó 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 Obrigado. É, então tá aí, o motor tá rodando certinho, lembrando, se o motor tiver, às vezes o motor tá rodando e fica barulhento e lá aquece, é porque a ligação tá errada, mas nesse caso aqui, ó, ele não tá aquecendo de jeito nenhum, ele tá rodando belezinho. É, agora uma dúvida que eu tenho aí, pessoal, de repente quem tiver um, quem tiver um motor desse aí, só pra tirar minha dúvida desse tipo de motor aqui, ó, aquele com o eixo passa direto, teve um que comentou aí no canal embaixo aí, eu não sei se foi o Jorge Moraes, Jorge Moraes parece que falou que ele, esse motor é de bobina dupla, e pela tabelinha aqui, ó, só que é aonde que, aonde que dava pra olhar se ele é de bobina dupla, ver se ele tem outra rotação, porque tem uma marcação embaixo aqui, ó, só que ela tá apagada. E, pela ligação da tabelinha aqui, parece ele ser um motor de bobina dupla, só que eu não tenho certeza se ele é de bobina dupla, porque que é bobina dupla, pessoal, é bobina dupla, é aquele motor de, como que eu tenho ali, é aquele motor que tem alta e baixa rotação no mesmo motor, é tipo como se fosse dois motores em um só, né, aqui no bobinamento dele. Então, quem tiver um DC, acho que é um, é um WEG, WEG de meio cavalo, meio CV, o código dele é 643003. Então, quem tiver um motor desse aí, ó, é, tiver postado nos comentários aí pra tirar essa dúvida minha, é, eu tô, agora eu fiquei na dúvida aqui, mas eu acho que ele não é de bobina dupla. É, minha opinião, eu acho que ele não é um motor de, de, o suporte, suporte é uma vergonha, né, então, eu acho que ele não é um motor de bobina dupla, mas, talvez, ou talvez seja, aí eu não sei. Então, de repente, quem tiver um motor desse aqui, ó, eu liguei, fiz, é funcionar, só que eu não sei se essa ligação aqui é a ligação certa, eu tô desconfiado que não é a ligação certa desse motor, tá funcionando, tá, beleza, mas, só que eu tô desconfiado que não é a configuração certa pra ligação dele. Então, de repente, quem tiver um desse aí, tiver com os fios aí, nessas mesmas cores aí que eu citei no vídeo, aqui, ó, vermelho, preto, branco, amarelo e marrom, se eu souber aí as configurações dele certinho, eu, de repente, tiver algum vídeo aí, marcar o link do vídeo aí no comentário da gente aí, ou se não responder aí embaixo aí. Porque, isso aqui eu fiquei na dúvida minha, a gente não é especialista nisso, é, a gente é só curioso, é, a gente fica perdido, dependendo dos motores, a gente fica meio perdido, e esse aqui me deixou na dúvida, é, muito difícil eu ficar na dúvida sobre o motor, mas esse aqui me deixou na dúvida. É, pra mim, ele é um motor simples, não é de bobina dupla, só que pela tabelinha aqui, embora ela tá meio apagada, mas, tinha uma outra marcação embaixo aqui, que eu desconfiio que seja a outra rotação dele, aí tem uma rotação de 1700, eu acredito que, um quadradinho de baixo, justamente, onde que tá apagado, seria a rotação mais baixa dele, tá marcando a rotação mais baixa, se ele for um motor de bobina dupla. Então, é isso aí, pessoal, boa tarde, seus olhos, esse aqui, plantão, fica todo mundo com Deus aí. Logo, logo, a nossa, a nossa, nossa lixadeirinha vai sair, aqui eu tô na dúvida aqui, é, de como que eu faço aqui agora os suportes aqui, ó. Vamos cortar aqui, ó, já tá terminando o vídeo, mas a gente esquece, sempre esquece os detalhes, ok? Eu tô na dúvida aqui, eu poderia colocar isso aqui no torno, poderia fazer rosca, só que aí eu teria que desmontar o motor tudo, pra eu colocar ele ali, ia mandar uma trabalheira danada, torno em antigo. E, não sei, eu tava com a ideia aqui de fazer um trem diferenciado pra tá utilizando esse tipo de lixa, as lixas que a gente coloca no material de construção, essas lixas quadradinhas aqui, ó. Tava com essa ideia de tá fazendo dessa forma. Só que, eu avaliando aqui, cara, eu avaliando aqui da forma que eu queria fazer, não vai ser possível, eu tenho que fazer igual o pessoal faz, me andando da coisa convencional. É fazer com a madeira, coloca o velcro, o velcro fêmea, não sei se o fêmea é o macho que é velcro, eu não sei se é o que prega que é fêmea, ou é o contrário, o vice-versa. Eu sei que velcro é um macho e outro fêmea. E colar nela assim, e já colar a outra parte do velcro, pega essas lixas assim, ó. Por quê? Por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque aqui é difícil você achar, você acha a lixa, aquela lixa que tem aquele velcro, você acha ela aí, tanto pra esmelhadeira pequena, como na grande, só que pra madeira. Você não acha ela pra, tipo, pra metal com velcro, do tipo, ela é complicada de achar aqui. É aí por isso que eu queria tá fazendo dessa forma aqui, mas infelizmente não vai ter jeito. Às vezes eu vou inventar uma mania de fazer aqui, o negócio não vai ficar legal. Isso aqui é um negócio que eu quero fazer bem caprichadinho, bem... Você vê que eu tô caprichei até no suporte do motor aqui, pra não ficar um negócio feio. Fica um negócio bonitinho. Então é isso aí. Se é possível, eu gravo outro videozinho aí de evolução disso aqui, e ver se eu consigo... Se tá fazendo essa lixinha aí com esse motor. Boa tarde, pessoal.